Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você não conhecia antes, meu nome é Alan, eu sou a Angela e eu sou a Sussu E no vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, mas muito legal porque hoje vamos estar aqui a reagir a um vídeo do Balneário Camboriú, gente É! Uma cidade muito incrível, tem uma praia incrível, já falamos do Balneário aqui, mas vamos estar aqui numa outra área que vai mostrar muito bem a paisagem da praia É sobre isso, gente, se você já gostou da ideia de vídeo, eu te convidamos aqui no canal a se inscrever, deixar o like, compartilhar e ativar o sininho das notificações Para não perderem nada do canal Por favor, família, nos ajudem, se inscrevendo mesmo para nos ajudar a chegar à meta dos 100K Sem mais enrolações, vamos começar o reality Uau, hoje a mulher ali, toda ela, de biquíni, passeando à vontade Bem sozinha Se fosse na praia, se fosse na praia daqui de Moçambique, era que lute para o que ia acontecer É Ia ser assediada, tela e... Nem me fale Aqui é Moçambique Uau, a vista do Balneário, os prédios são muito altos Muito Uau Compridos Muito compridos mesmo Gente, o que praia é linda Que linda é Isso aqui Uau, olha lá a vista dos prédios Parece algum lugar que tem que fazer novelas Olha Que perfeição, gente Uau O casal aí Uhum Uau Esse senhor, parece... Esse senhor aqui não tem medo de... quase Não tem medo... Medo não, né Mas ele não se sente assim, um pouquinho desconfortável De verão, as pessoas andaram ali de biquíni, sendo que eu não estou acostumada em ver É uma realidade dessa, então pra mim é um pouquinho estranho É, muito Uh Acho que não está à vontade Está à vontade Super à vontade Uau Deu uma vontade de estar na praia agora já Uau É Ah 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 Não, ai que Deus É isso aqui não é assim, gente É É só Ah 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 Gente, preste atenção nos prédios Sim, sim É verdade Ah Ah Oh Não aguentou Oh Oh Também olhar não é de brancos É normal É algo normal Sim As員 ele gostou Nenhame Por exemplo, quando você anda na rua e não olha pra ninguém Então Tipo, eles eles têm de sentir a vontade Sim É vontade Mas não pode olhar coisas de dor Ele ouve a mesma forma que você olhar uma pessoa normal, ou nos dobrar a cara ou nos dobrar a bunda. Gostou e pronto. Tipo, eles estão a se acusar assim. Sim. É verdade. Olha essa praia aqui mesmo. É um top. Então eu queria levar um moçambicano e chegar ali e meter ele em uma praia pra vocês verem a reação dele e comer açúcar. Vocês notariam uma grande diferença, com certeza. Muita mesmo. Essa praia aqui parece que não está muito bonita. Mas as brasileiras têm um corpinho bem bonitinho. É, vou ter que concordar. Sim, gente. Elas estão a ficar com inveja só porque... Não, não é verdade. Eu não estou a dizer que você não tem um corpo bonito. Sim. Mas estou a dizer que... A maioria das coisas ficaste. Não. Ela só ficou um bocadinho assim. Assim como, Sussu. Gostaram. Ela é mais bonita também, né? Obrigada, amor. E aí? E aí? As vistas são espetaculares. Olha lá os prédios. Bem novinhos, em folha. O bravo, o pervaso. Não são mortos, não. É uma praia bem turística. É. Muito bom. Organizada e limpa. Olha lá que tem as árvores bem cortadinhas ali. É uma... O Brasil já não me surpreende quando a beleza da limpeza, tanto... Olha a praia, né? Sim. É tudo bem limpinha mesmo. O balneário é uma coisa bem... E dizem que viver aqui é um custo de vida bem alto. Você paga muito bem. As pessoas que vivem lá, é um bairro nobre, né? Como os crentos já me ensinaram essa palavra. Tipo, é um bairro nobre. O salão só da Catarina lá. Isso, Sussu. Sussu, se você for... Quando nós irmos no Brasil, vai ficar daqui de jeito? Sim. De biquíni? Eu também. Uau! Pra praia. Então nós vamos pra praia na Gostar do Sol. Não. Sim. Pra ficar de biquíni? Sim. Coisa de sol. Coisa de sol. Mas... É um desafio, né? Aqui, Moçambique, vamos dar. É. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Aqui, aqui... Apedrejar você a ver. Só apanhar a pedra a ver. Só apanhar a pedra a ver. Só por palavras. Palavrons. Por causa de um simples pequeno. Enfim, né? Mas seria um desafio. Um desafio, é. O balear é top. É muito top, muito chique. Estamos a ver aqui os prédios, né? Uhum. Uhum. Uau. Elas vinha a passear. Uhum. Devemos estar na caneta Mais uma das pessoas. Ali... Até aqui só tô a ver mulheres de biquíni. Ali não vi mulherada de capulanas... De fato banho. Aqui é fato banho. Que tá toda punta, né? Eu vi uma de shorts. Eu vi uma de shorts, né? De shorts, né? Um. Sim, logo, não. Mas a maioria estamos de biquíni. Enquanto aqui nós devemos estar mais de shorts do que biquíni Mas já se conversei com uma senhora brasileira que nem todas as mulheres têm a vontade de pôr biquíni Tem mais que preferem em supermães Supermães, preferem mais shorts Mas também em biquíni também tem mais confortáveis Sabe, uma coisa que lá é uma coisa normal Acho que não tem nada a ver se sentir a vontade Sempre elas vão se sentir a vontade porque é a cultura deles É a cultura deles, é Uau A vista Maravilhosa Eee Querer embarcar com aquele moço lá Que pegou, chamando o que aquele nome brasileiro É, o que é mesmo? Esqueci meu nome Aprecio muito as pessoas que têm coragem de subir naquela coisa ali Andarem por cima das águas É Uau, gostei de ver, mas também não tem aquele medo ali nem de andar de biquíni De deixar a vontade É, hoje tem também a vontade Sim, é, de venda aqui do Mozambique, né? Gostei Serão as primeiras a fazer bairro Todas as bobozinhas daqui do Mozambique é só capuladas Com certeza, né? E a maioria não gostam de ir às praias Sim Ah, sim Só vão pra fazer rituais Rituais, é Por que que se faz rituais, gente? E como se faz? É criancinha, lindo Uhum Se eu estivesse aqui, nem ia dar voltinhas Só guardando ela a passear Vê se eu estaria na água A mergulhar Só sair pra comer É sobre isso A maioria das pessoas estão a passear No meio das águas É que é doce sentir a brisa É doce, mas é mais bom Sentir aquela doce E tem pessoas que vão pra inoente, não sabes? Sim, sim Como se Sabes na água Ah, não é bem engraçado, gente Mas é fiel no sermão Temos de acostumar Temos de acostumar Temos de acostumar Temos de acostumar Aqui também não tem vendedores ambulantes Ainda não vi nenhum Mas tem lugares lá no fundo que vende algumas coisas O vídeo mostra a parte As bandeiras Todas as frases de balnear tem bandeiras Têm outra bandeira Uau E falaram que é sinal de perigo, né? É Sinal de perigo Hum, sinal de perigo Tipo, acho que não sei, né? Acho que se fez Gente, que medo Deu medo Está ali um A andar dos Com os seus baldes, né? A vender só Estão aí, dois bandeiras Sim Pois são muitas São Olha ela Uau, eu me sentiria assim mesmo Como elas estavam se sentindo, né? Praia é maravilhoso, gente Estão aí Uau Muito bonita essa praia Muito bonita mesmo Eu gostaria de uma sinal de perigo A criancinha, né? A criancinha, né? Ela é bom de aproveito da água Com certeza Ela também aproveitaria, né? É O balneário é isso, gente É isso É lindo, 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 lindo mesmo Uma praia bem nobre Tal É Dá pra estar, né? Dá pra ficar também Não assustar É pra ter ricos É pra ricos, né? Dizendo que as coisas lá são muito caras, gente É Então, família É isso aí É isso aí É É É É A um preço bem alto É É É Isso, gente É Nos ajuda a chegar no Brasil 100K Por favor, família É É É É É É É